Dark Souls 5 melhores jogos Souls-like Aí ó, vale lembrar Que não vai ter nenhum Dark Souls, nem o jogo da From Software, que é a empresa que criou o Dark Souls Bloodborne, Sekiro e tal Porque senão é roubar né, tem que ser outros Jogos que foram inspirados Por essa franquia, por essa empresa O primeiro jogo da nossa lista É o Star Wars Jedi Fallen Order É, que ideia Brilhante foi pegar Um jogo Souls-like e colocar Star Wars nele Na hora que eu olhei a primeira vez eu falei Nossa, mas que estranho, que coisa esquisita Mas depois que eu joguei eu falei Puta, baita ideia, faz muito sentido Você faz com que os Stormtroopers Realmente sejam bostinhas E que você assim, você pode ser morto Por eles, mas só se for muitos Mas você consegue ter ali aquela Sua habilidade Jedi de rebater os tiros E tal, se sentir muito fodão Mas, quando você for enfrentar alguma criatura Maior, alguma criatura mais complicada Ou até um outro próprio Sif, né, algum outro Lutador que use a força E use também o Sábio de Luz, a luta se torna Muito interessante, muito complicada E faz com que qualquer errinho Se torne um erro talvez Fatal, cara Então combina demais com o mundo do Star Wars E o jogo foi muito bem feito As fases são muito legais, né Um jogo com fases, cenários e tal Você poder ter esse sistema de upgrade também Faz você se sentindo cada vez mais forte Como um Jedi E eu acho que encaixou bem demais A história é legal também É uma história bem feitinha e tal Que encaixa no mundo do Star Wars Então conseguiram fazer todas as etapas Muito bem feitas É um jogão Recomendo vocês a jogarem Com certeza o Star Wars Jedi Fallen O segundo jogo da nossa lista é o Hollow Knight E esse, que surpresa agradável Eu fui jogar esse jogo não esperando nada E quanto mais eu jogava Mais eu queria continuar jogando Porque ele combina, né Ele tem aquele estilo Do Dark Souls De você morrer e ter que recuperar sua alma Recuperar seus poderes e perder Quando você acabar morrendo Mas ele também mistura um pouco Com o Metroidvania da vida Que é aquele negócio que você Só pode acessar certas áreas ali Com certos poderes Depois que você vai dando upgrade Então ele faz essa combinação Porque ele é um jogo em 2D Então ele combina maravilhosamente Esses dois estilos de jogo E traz pra gente ainda Um estilo artístico Muito bonito, cara É um jogo sensacional Muito fofinho Que até às vezes você fica Você fica meio assim Pô, ele é fofinho Mas ele é Dark Quando você vê a história Você entende É um negócio meio pesado Mas os bonequinhos São todos bonitinhos Fofinhos, assim Às vezes até um pouco nojentos Mas sempre aquele negócio Você fala Ah, que bonitinho Ah, não Mas ele é bonitinho Mas ele tá pingando Um negócio laranja Então deixa pra lá Então ele consegue fazer Essa mistura muito bem E ainda tem uma gameplay Sensacional Muito bom de controlar Esse jogo Você se sente sempre em controle É difícil Você sentir que uma morte Ou uma falha Foi culpa do jogo E não culpa sua Então com certeza Merece estar aqui nessa lista Hollow Knight O terceiro jogo Da nossa lista É o Nioh 2 É isso aí Nioh Quem já jogou Tá ligado Que Nioh É o Dark Souls Assim, extremo Cara Porque ele pega Aquela gameplay do Dark Souls E ele pega lá A barrinha de velocidade E ele bota na velocidade Três vezes Ele faz com que Aquele combate do Dark Souls Que geralmente é um pouco mais lento Um pouco mais pensado Seja tão pensado Quanto é no Dark Souls Só que em compensação Seja muito mais rápido E você tem que ter Muito mais reflexo E se preparar muito melhor E também quando você Não é só o inimigo Que é muito mais rápido Você também é muito mais rápido Você consegue dar Muito mais combo Ele consegue transformar Essa gameplay Numa coisa sensacional É maravilhoso Eu tô botando o 2 aqui Porque é o mais novo É o que tem mais funções É o que tem lá Pra você criar O seu próprio personagem E tal Então ele é o Nioh O primeiro Nioh Com upgrade Só que o primeiro Nioh Também é fantástico É sensacional E vale a pena você jogar Poderia estar muito bem Aqui nessa lista Só que eu preferi Colocar o 2 Porque é o 2 Então é isso aí Recomendo muito Você jogar em Nioh O Dark Souls De Samurai Antes de sair O Sekiro Então ó Inovador O quarto jogo Na nossa lista É Blasphemous Outro que também Tem muita inspiração Nos Metroidvanias Da vida Aí né cara Junto Com o Hollow Knight Só que ele Imagina Ele é basicamente A mesma forma Do Hollow Knight Ele é um Metroidvania Misturado com Souls-like Chefões incríveis Você tem que ficar Voltando pra dar upgrade E tal E ficar matando Vários monstros Pra você dar upgrade Só que O Hollow Knight O que ele tem? O Hollow Knight Eu falei que ele é bonitinho O Blasphemous É o contrário O Blasphemous É aquele visual Que te deixa Perturbado Cara É muito bem feito São artes maravilhosas Assim Com uma qualidade Incrível Só que ele é Pro outro lado Ele é Pra aquele lado Da arte Que você fica Você vai dormir A noite E você lembra Daquele chefão Que você enfrentou Daquele inimigo Normal Que você vê Toda hora Ali no meio Da fase E cara Você fica Meu Deus do céu O que é aquilo Que coisa perturbadora Então ele consegue Trazer pra você Muito disso Ainda mais com a história Se você prestar atenção Na história De todos os itens Que você vai catando Você vai catando Ossos de pessoas Daí o osso Tem uma história Pra você saber Por que aquela pessoa Perdeu aquele Cara É incrível Sensacional É maravilhoso Joga o Blasphemous Que é fantástico E pra terminar O quinto jogo Aqui é Death's Door É o mais novo Dessa lista Eu zerei ele Faz pouco tempo E também É um jogo Incrível Cara Ele Ao invés de ser 2D Ou 3D Igual Esses foram os outros Jogos aqui Dessa nossa lista Ele é numa visão Isométrica Aquela visão Assim meio na diagonal Assim a câmera Ficando em cima Na diagonal E você vai passando Pelo mundinho ali Do Death's Door Ele também é bonitinho Ele tem uns gráficos Bonitinhos Assim você é um corvo Que está ali Você precisa aí Catar almas Essa é a sua profissão Você tem que ir lá Bater cartão E é isso aí Então ele é um jogo Bem metafórico Assim a história dele É muito legal É cheio de metáforas Inteligentes Assim que você vai sacando O que vai acontecendo Durante o jogo E ele vai botando Meio que esse contexto Nos próprios chefões E nas interações Que você tem Com os outros personagens E ainda com uma gameplay Bem gostosa de jogar Bem divertida E é um joguinho indie Cara sensacional Realmente é uma coisa Que eu nem Eu vi assim Um trailer Há muito tempo Quando saiu agora Eu peguei o jogo Para jogar E porra Não consegui parar Até zerar É muito bom Cara sensacional Recomendo muito E eu coloco ele aqui Nessa lista Mais para recomendar Ele mesmo Porque eu sei Que não é tanta gente Que está conhecendo Esse jogo Então vá lá Jogue Death's Door Que ele é um Souls-like Incrível Mas é isso aí pessoal Essa aqui foi a nossa lista De hoje Aqui dos 5 melhores Jogos Souls-like Agora eu quero saber A opinião de vocês Eu sei que poderiam ter Vários outros jogos Aqui nessa lista Então deixa aí Nos comentários A sua própria lista Para a gente conversar Depois aí sobre elas Também não esquece De deixar aquele Jóia Maroto Para ajudar a gente Na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também